. Voltamos com a programação da primeira semana de segurança pública. Estamos transmitindo ao vivo pela JFTV Câmara, canal digital aberto 35 e também pela internet através da Rádio Câmara Juiz de Fora. Lembrando que todas as palestras da semana da segurança pública são gratuitas. Aqueles que desejarem a certificação devem se inscrever minutos antes do início da programação de cada dia. E quem está presente aqui para a segunda palestra, que ainda não fez, pode confirmar o seu nome aqui na mesa ao lado do plenário. Citamos também a presença, representando o tenente-coronel Marco Antônio Rodrigues, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, tenente Nelande. Citamos a presença do presidente da União Nacional dos Agentes e Lideranças Comunitárias e Sociais, Jonathan Maicon Gilganesch. Os desafios do trânsito em Juiz de Fora, estatística de 2018 e novos caminhos, e ações preventivas para minimizar os impactos negativos do trânsito, serão os temas a serem abordados pela presidente da Comissão Municipal de Segurança e Educação para o Trânsito, CONSET, Ana Beatriz Chaves. Neste ato, como servidora da Secretaria de Transporte e Trânsito, ela representa a secretaria em virtude do desligamento do palestrante Rodrigo Tortoriello, do cargo de secretário de Transporte e Trânsito. Ana Beatriz Santos Machado Chaves é bacharel em filosofia e funcionária concursada da Prefeitura de Juiz de Fora desde 1995, é lotada na Secretaria de Transporte e Trânsito desde 2008 e desde 2009 atua como assessora técnica setorial da Subsecretaria de Mobilidade Urbana. Dentre as atribuições, o suporte e o desenvolvimento de projetos de educação para o trânsito e a coordenação das atividades da Semana Nacional do Trânsito em Juiz de Fora. Atua no secretariado do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. É representante da CETRA na Comissão Especial dos Direitos dos Idosos da Câmara Municipal. E é representante da CETRA através da Comissão Municipal de Segurança e Educação para o Trânsito, CONSETE, no Comitê Empresarial de Segurança Viária do Ministério das Cidades, por meio do Denatran. É atual presidente da Comissão Municipal de Segurança e Educação para o Trânsito, CONSETE. Com a palavra, a palestrante Ana Beatriz Santos Machado Chaves. Eu quero agradecer primeiramente essa casa, na pessoa do vereador Melo, por convidar a Secretaria de Transporte e Trânsito e a Comissão Municipal de Segurança e Educação para o Trânsito para essa Semana de Segurança Pública. Para nós é uma honra e uma satisfação de que essa casa, e aí a gente entende que a população de Juiz de Fora, percebe e entende o trânsito como uma questão de segurança, de relevância, de importância para ser tratada. Então, o meu muito obrigado. Apesar de eu já ter sido muito bem apresentada, por favor, passa. Eu, nesse ato, estou representando a Secretaria de Transporte e Trânsito. Nos últimos dias, nós tivemos uma mudança, o nosso secretário pediu a exoneração. Nós estamos numa fase de transição, com o Eduardo Fácio como secretário interino. Mas, como eu estou assessora, já há algum tempo, me designaram para vir falar a parte que caberia a CETRA, que são estatísticas de trânsito. Também representa a CONCET, que é a Comissão Municipal de Segurança e Educação para o Trânsito. Só para esclarecimento, a CETRA é uma instituição, um órgão da administração direta, ela tem na sua competência colaborar, planejar, organizar, tanto o transporte público coletivo quanto individual, também o trânsito, o tráfego, o sistema viário como um todo. Isso é a função da CETRA, ligada diretamente ao Poder Executivo, ao chefe do Poder Executivo, que é o prefeito municipal. Já a CONCET, a CONCET é uma ONG, é uma organização não governamental, que ela está em Juiz de Fora desde 1991. Ela agrega vários parceiros. Esta casa é parceira da CONCET como membro fundador. Nós nos reunimos todo mês, todas as segundas-feiras, as segundas-segundas-feiras, é uma vez por mês, às duas horas da tarde. E o que a CONCET faz? Ela estimula a sociedade civil e a sociedade pública a desenvolver projetos, ela apoia projetos e ela trabalha em conjunto. Isso sem falar que, nas campanhas nacionais, nós juntamos forças e trabalhamos em conjunto, sempre focado na questão da paz do trânsito, de bons comportamentos. E é um pouco do que nós vamos falar agora. Por favor. Então, coube para nós agora falar sobre dois temas. sobre os índices do trânsito em Juiz de Fora e, depois, as ações preventivas para minimizar os impactos negativos do trânsito. Porque, com os dados que a gente vai passar, nós vamos ver que são dados muito importantes e muito relevantes. Por favor. A gente começa falando e usando essa imagem de segurança no trânsito como uma engrenagem. É necessário, para que se estabeleça a segurança no trânsito, que essa engrenagem seja muito bem, esteja muito harmônica, a parte da engenharia, da fiscalização e da educação no trânsito. Cada uma dessas engrenagem, ela precisa de estar bastante efetiva e eficaz e, junto com as outras, fazer com que a segurança no trânsito se estabeleça. Isso não quer dizer que, na falta de um, a segurança vai estar totalmente debilitada. Não, ela vai estar fragilizada. Porque tem algumas variáveis que são importantes da gente pensar. Quando você tira, por exemplo, a parte de engenharia, ah, em determinada rua, a engenharia de trânsito não foi. Então, lá não vai ter segurança? Não, lá vai ter um trânsito fragilizado. Porque, automaticamente, os meus instintos, enquanto pessoa, vão aumentar, uma vez que eu não tenho a engenharia para me auxiliar, seja numa travessia, seja mesmo numa condução naquela via. Então, não é uma regra explícita de que tem que ter os três para haver segurança. Não. O ideal é esse. O ideal é que haja as três frentes, os três pilares, funcionando perfeitamente. Aí, sim, eu posso dizer que eu tenho a segurança no trânsito. Então, pensando nesses três vieses da segurança do trânsito, eu optei por trazer alguns cenários e os índices, tanto da engenharia, quanto da fiscalização, quanto da educação. Para a gente ter um cenário de juiz de fora, depois a gente vai dar um passeiozinho pelo mundo rapidamente e voltamos para um grande desafio. Quando eu fui convidada, já não é a primeira vez que eu sou convidada para vir falar sobre esse tema nessa casa, eu sempre falo que o que eu trago não são soluções. O que eu sempre trago são desafios. Desafios que a gente precisa da colaboração de todos para que realmente a gente minimize os índices alarmantes, as situações que a gente tanto rejeita. Então, passa, por favor. A evolução do trânsito em juiz de fora. Eu peguei como base o ano de 2001, porque foi o primeiro ano que nós tivemos aqui em juiz de fora o nosso trânsito municipalizado. O que é ter um trânsito municipalizado? Antes de 2000, o trânsito era de competência da Polícia Militar. A fiscalização, a Prefeitura de juiz de fora mantinha uma secretaria de trânsito, sinalizando vias, cuidando do transporte, mas ela não fiscalizava, ela não autuava, e a educação era feita de uma maneira informal e por uma necessidade até mesmo pessoal de funcionários da época que percebiam essa importância. Mas, em 2000, cria-se a municipalização do trânsito. Então, nós viemos com os nossos agentes de trânsito, viemos com a educação no trânsito formalmente instituída dentro da Secretaria de Transporte, porque é uma obrigatoriedade do Código de Trânsito brasileiro que a instituição vinculada ao Sistema Nacional de Trânsito mantenha uma estrutura de educação para o trânsito. Mas o que eu quero, nessa tela, mostrar é o número de veículos que tínhamos em 2001. Nós estamos falando de 87.324 veículos e 95.166 motos. 18 anos se passaram, e aí hoje a gente tem um cenário de 210.626 veículos e 251.017 motocicletas. É um avanço, é uma situação de frota alarmante. Isso se deu por incentivo fiscal de condições, inclusive nacionais, de se comprar, de se adquirir carros, de se adquirir motos. A motocicleta veio como um apelo e uma resposta ao apelo de deslocamento rápido. E, com isso, com todo esse cenário nacional, a gente passa por uma evolução de frota absurda. Passa para mim, por favor. que o gráfico permite que a gente dê uma ideia de como é que isso subiu. E a tendência é aumentar. Nós não temos uma expectativa de que o número de veículos adquiridos diminua. E tem uma coisa interessante, que quando a gente estava olhando a questão da frota, o Jorge me ajudou muito. Aliás, gente, nós estamos aqui com o Jorge, que é o supervisor de processamento de multas, Renata Viana, nossa supervisora de educação para o trânsito, Renata Lutiene também. Todos os três agentes de trânsito, colaboradores nessa parte de segurança e educação para o trânsito da CETRA. E nós analisávamos, e a gente percebe que, no início do ano, o número de veículos aumenta. O número de veículos tem de aumentar. É o décimo terceiro, é a troca do veículo. Em vez de trocar, eu vou fazer um esforço e vou adquirir mais um. Então, a nossa tendência de frota, quando a gente fala de trânsito, quando a gente fala de segurança no trânsito, a gente tem que colocar esse elemento carro, moto, nas nossas contas. E é uma evolução. A tendência é aumentar. Passa, por favor. E aí, continuando no cenário dessa evolução, nós temos também a evolução da fiscalização. Em 2001, quando o trânsito foi municipalizado, ele começou com 36 agentes de transporte e trânsito. Foi a primeira chamada do concurso público e foram 36 agentes de trânsito. Hoje, em 2019, nós temos 65 agentes de trânsito. 65, esse número 65, ele é um número aproximado, porque nós temos alguns colegas, alguns agentes de trânsito, que trabalham de forma interna. Essa média de 65 são os que estão na rua trabalhando em três turnos. Por que isso é importante a gente falar? Porque isso está muito longe do que é aconselhado, não é obrigatório, pelo Denatran, que é um percentual de agentes de trânsito por veículos da cidade. Então, nós estamos muito longe dessa realidade sugerida pelo Denatran. Então, nós temos um efetivo de agentes de trânsito que, para uma cidade com esse número de carros e motos, precisava de ser melhorado. Mas, hoje, a gente também conta com a presença da fiscalização eletrônica, radares, que nos ajudam, que colaboram com a fiscalização do trânsito. E, para exemplar essa situação da fiscalização, eu trouxe que, no total, no ano de 2017, nós tivemos aplicadas 88.287 autuações de trânsito. Em 2018, foram 76.848 autuações. E, aí, a gente fala assim, será que isso basta? Mas, antes de a gente entrar nessa questão pontual sobre o número de autuações do trânsito em Juiz de Fora, eu queria chamar a atenção para o ranking de autuações. Passa, por favor. Eu vou ler aqui, porque fica mais fácil para mim do que ler lá. Em 2017, eu pedi ao Jorge os seis primeiros. Nós vamos tratar só dos seis primeiros. Em 2017, o excesso de velocidade foi o recordista de autuação de trânsito. Depois, o estacionamento proibido, a avança de sinal vermelho, transitar em faixa exclusiva, utilizar celular ao dirigir e a falta do cinto de segurança. Isso, em 2017, foram as principais infrações cometidas. Em 2018, elas só trocam de lugar, mas permanecem praticamente as mesmas infrações. Estacionamento proibido, excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho, transitar em faixa exclusiva, utilizar celular ao dirigir e a falta do uso de segurança. E aí, eu acho muito interessante e eu queria muito chamar a atenção para isso, porque, mesmo com campanhas, campanhas nacionais, campanhas em todas as mídias sobre o uso do cinto de segurança e o uso do celular ao dirigir, continua sendo as maiores infrações cometidas, ou, pelo menos, estão entre as seis primeiras maiores infrações cometidas. Isso é só para provocar um questionamento se realmente essas campanhas dão certo, se essas campanhas pegam. Isso é só uma provocação. Eu ainda não estou concluindo se dá certo ou não, mas é só uma provocação para a gente ir construindo esse pensamento de segurança no trânsito. Mas, mais que esses números, porque, quando você fala assim, 44.796 infrações de excesso de velocidade, ou 29.422 infrações por excesso de velocidade, o que isso significa no dia a dia da cidade? O que isso traz de realidade para o trânsito que a gente tem? Passa, por favor. Essa tela, para mim, é muito mais importante do que a anterior. Nós tivemos aqui, em 2018, a presença de um engenheiro, ele chama Horácio Augusto Figueira. O Horácio é uma pessoa extremamente simpática, um engenheiro aposentado, ele aposentou pelo metrô de São Paulo, extremamente competente, e ele tem uma empresa de consultoria que chama Horágar Pesquisa, Engenharia e Marketing Limitada. E ele entrou em contato conosco, em setembro do ano passado, pela Semana Nacional do Trânsito, e nos fez uma proposta de vir aqui e fazer uma pequena, breve, rápida pesquisa sobre os índices de autuação no trânsito. Porque a grande pergunta sempre foi, nós temos mesmo uma indústria de multa, como está no coletivo, no imaginário coletivo, nós temos uma indústria de multa. Pô, Nabi, você acabou de mostrar 88 mil autuações. Isso é uma indústria de multa. E aí o Horácio traz uma pesquisa e a pesquisa dele é feita de uma forma fabulosa. Como é que ele faz essa pesquisa? Primeiro, ele vai para os cruzamentos semaforizados, sinalizados. Acompanhou o Horácio nessa breve pesquisa. Ele esteve em Juiz de Fora há três dias. Um agente de trânsito e um técnico da Secretaria de Transporte. Acompanhou o Horácio mesmo, porque ele não conhecia Juiz de Fora. Então, ele precisava de ter o acompanhante. E até mesmo para fazer prova a pesquisa dele. E ele, na esquina, ele observava, nos casos de uma planchetazinha, está bem elementar a pesquisa, aonde ele ia pontuando. Ó, aquele lá está sem se segurar. Ó, aquele lá está falando... Ó, aquele lá está... E ele ia sinalizando. Ele ia sinalizando. Ele passou por algumas esquinas de Juiz de Fora. O outro método é mais interessante ainda. Aleatoriamente, ele entra dentro de um carro, junto com esse técnico, com esse agente de trânsito, e aleatoriamente ele fala, segue aquele veículo. E vai passeando. Tá? No que ele vai passeando, ele vai fazendo as anotações do comportamento daquele condutor. E ele chega a essa conclusão, que está na tela, que 99,9% das infrações cometidas, ou melhor, 100%, 99,9% não são autuadas. São autuadas apenas 0,1%. Veja bem o tamanho disso. E isso não se dá só em Juiz de Fora, não, tá? Ele já fez essa mesma pesquisa em alguns municípios, São Paulo, Rio Grande do Sul. Ele é um apaixonado pelo tema. Ele fez isso para nós de forma gratuita. Nós só trouxemos ele. E ele fez tudo isso para a gente. E isso faz com que a gente realmente reflita. nós temos mesmo uma indústria de multas ou nós temos uma indústria de infração e uma indústria de acidente de trânsito. Porque o agente de trânsito, o radar, a fiscalização, ela não pega todas as infrações cometidas todos os dias por todos os condutores. Porque por mais... Não, eu sou muito bom motorista. Você vai deixar de dar uma seta em algum momento. Você vai dar uma acelerada na hora do sinal amarelo. Você vai parar onde você não pode. Você vai fechar cruzamento. Você vai fazer a fila dupla. Mas é um minutinho que você vai parar. Você vai subir em cima da calçada para poder facilitar o trânsito. Você está cometendo infração o tempo inteiro. Então, os nossos agentes de trânsito e os nossos radares não pegam tudo. Se pegasse, nós elevaríamos isso aí a 90%. Isso é muito sério e isso é muito bom que a gente tenha isso em mente para a gente não ficar replicando uma mentira de que temos uma indústria de multa. Nós não temos uma indústria de multa. Nós temos condutores que produzem uma indústria de infração e que acabam também produzindo uma indústria de acidentes de trânsito. Bom, passa para mim, por favor. Passado a parte de... Nós vimos aumento de frota, nós vimos a fiscalização. Vou falar da parte de engenharia de tráfego. Infelizmente, a imagem não dá muito para poder a gente entender, mas eu vou explicar para vocês essa parte de engenharia de tráfego. Eu pedi ao departamento... ao departamento de trânsito que passasse para mim alguns números para eu poder trazer para vocês. E eles me passaram esse mapa, que é a forma como a CETRA se organiza para tratar a parte de sinalização. Ela divide em áreas. Cada área tem um técnico que cuida de determinados bairros. É assim que a CETRA se organiza. Hoje nós temos sete técnicos que fazem esse trabalho de sinalização. E aí, quando eu perguntei para eles assim, como é que funciona? Qual é o número? Eu sei que, principalmente, repórter gosta muito de número. Qual é o tamanho das nossas vias? Um quilômetro. Ele falou assim, aproximadamente 1.544 quilômetros de via. Ele falou assim, E, tá, e dessas vias, quanto que a gente tem de sinalização? E eles me responderam, 142.567 mil metros quadrados sinalizados. Aí a gente faz uma conta rápida, lá eu não trouxe a conta para cá, mas a gente chega a uma conclusão. 90% das vias de Juiz de Fora são ou foram sinalizadas em algum momento. A hora que entra o asfalto ou que abre a via, a CETRA entra com a sinalização. Seja vertical, seja horizontal, em algum momento. Eu estou falando que o nosso trânsito está sinalizado perfeitamente? Não. Tinta desgasta, placa é furtada. Nós temos inúmeras situações variáveis que prejudicam a nossa sinalização viária. Mas só para ter uma ideia da questão da sinalização e isso em relação aos acidentes de trânsito na nossa cidade, a gente pode garantir que as duas maiores vias de acidentes de trânsito em Juiz de Fora é a Avenida Barão do Rio Branco e a Avenida Brasil. São nessas duas... É pulverizado, mas as duas que mais concentram os acidentes de trânsito, com morte, inclusive, é a Avenida Rio Branco e a Avenida Brasil. As duas vias mais bem sinalizadas de Juiz de Fora. A Avenida Rio Branco, ela conta com faixa de pedestre, gradil, iluminação, tudo que precisa, semáforo, fiscalização. Nós poderíamos dizer que a Avenida Rio Branco, em Juiz de Fora, é aquela que tem o ideal daquela engrenagenzinha na parte de engenharia e na parte de fiscalização também. E continua sendo recordida se tem acidente de trânsito. Onde é que está tendo uma falha mesmo? Qual a pecinha da engrenagem que está faltando? A educação, não é? É isso aí que a gente que trabalha com a parte de educação fica, assim, pesaroso. Mas, só concluindo a parte de sinalização, se nós temos 90% das nossas vias sinalizadas, a gente pode garantir, garantir que Juiz de Fora está entre as principais das primeiras cidades consideradas de sinalização muito boa. Muito boa. A gente perde para o ótimo porque a gente não é 100% e a gente perde para o ótimo porque desgaste de sinalização e a demora na reposição. Só a título de grandeza para poder a gente ter uma ideia, para poder manter isso, a gente dispende de aproximadamente 3 milhões e meio ano de verba, de incentivo financeiro para manter essa sinalização. Isso é só para a gente poder ter uma ideia. Bom, então, passei pela frota, passei pela fiscalização, passei pela engenharia e agora vai o Pilar Educação para o Trânsito. Passa, por favor. No Pilar da Educação para o Trânsito, eu pedi a Renata que fizesse um levantamento para mim de como é que foi o ano de 2018 lá na supervisão dela e ela me falou assim, olha, nós atendemos a 46 escolas com aproximadamente 2.360 alunos, atendemos 10 empresas com aproximadamente 305 funcionários, participantes, nós demos cursos, cinco cursos com 293 alunos, participamos de 62 eventos, 62 eventos e aproximadamente 10.500 participantes, quer dizer, nós estamos nas escolas, nas instituições, nos eventos, nós estamos na rua com Educação para o Trânsito. Isso sem falar da Transitolândia, do nosso parceiro Polícia Militar, que todos os dias tem um público efetivo que vai lá fazer a parte de Educação para o Trânsito. Passa, por favor. Isso sem falar também das nossas campanhas, nós temos Operação Natal, Operação Carnaval, Operação Volta às Aulas, nós temos Maia Amarela, nós temos Semana Nacional do Trânsito, nós temos muitos eventos e nenhum deles são negligenciados. Semana do Idoso, nós estamos sempre nas ruas com a parte de Educação para o Trânsito. Mas o que a gente vê? Passa, por favor. A gente acaba percebendo aquela realidade ali. Pessoas atravessando fora da faixa ou atravessando de forma irregular, condutores invadindo faixa de pedestre, pessoas pegando carona, jovens pegando carona de bicicleta na traseira de ônibus. É esse o comportamento. Nós poderíamos trazer outras fotos, pessoas falando no celular, pessoas que têm uso de cinto de segurança. É a realidade. É a realidade. Apesar de, então, em Juiz de Fora, a gente falar que temos fiscalização, engenharia e ações de educação para o trânsito, nós caímos num problema sério de comportamento humano que resulta, por favor, passa, nesses índices que a gente tem, muito pesar de falar, por favor, os acidentes de trânsito em Juiz de Fora. Aí eu vou ter um destaque que eu trouxe em 2017 e 2018. Esses índices são de 2017 e de 2018. e eu destaco em 2017 1.416 acidentes de trânsito sendo 13 óbitos. Isso para a gente é um desespero. Isso para a gente é um desespero. E em 2018 2.524 acidentes causando 37 óbitos. se perguntar para nós na educação qual que é o índice aceitável de morte no trânsito, a gente vai falar zero. Zero. Esse é o nosso ideal. Essa realidade, ela é gritante, mas não ela é isolada em Juiz de Fora. Essa realidade, ela é mundial. Ela não fala do Estado, ela não fala do Brasil, ela não fala da América Latina, ela fala do mundo. O mundo está alarmado e é muito interessante, eu vou abrir um parênteses, não está nos slides, mas eu vou abrir um parênteses, que foi a década mundial de redução de acidentes de trânsito, que foi motivada pela organização mundial de saúde. Porque, quando a saúde viu o quanto ela gasta com acidente de trânsito, ela falou, tem que acontecer alguma coisa. Ela foi para a ONU e fez a resolução e aí, assim, convidou alguns países, o Brasil aderiu ao programa de redução, da década de redução de acidente e nós estamos longe, muito longe de chegar ao que, a meta que foi traçada de 50% de redução de acidente de trânsito, de mortalidade no trânsito. Nós estamos muito longe. E não somos só nós, não. Se isso nos consola, isso não me consola, não, mas, se nos consola, nós não somos os únicos. O único país que chegou próximo, próximo à redução dos 50% foi a Espanha. A Espanha conseguiu, está chegando bem pertinho. Por quê? Ela aumentou a fiscalização e ela aumentou a legislação de trânsito. Foi investindo na fiscalização e na autuação que ela conseguiu reduzir. Infelizmente, aquela máxima, a gente só aprende quando dói no bolso. Mas, foi uma forma como a Espanha conseguiu atingir ou chegar próximo da meta. Passa, por favor, porque eu vou falar das vítimas e da faixa etária das vítimas, que isso também é outra situação que nos traz muito entristecimento. tudo bem que nós temos um índice grande de atropelamentos envolvendo todas as faixas etárias, mas, recordista, são os maiores de 60 anos. Há um tempo atrás, nós, da Educação para o Trânsito, fomos pesquisar por que que idoso morre tanto no trânsito. E aí, claro que tem os nossos parceiros da própria comissão desta casa, que é a Comissão de Direito do Idoso, que reúne muitos especialistas, inclusive gerontólogos, e aí chegamos à conclusão de que tem a baixa cognitividade, que isso a gente já sabia, a gente vai perdendo visão lateral, audição, a capacidade de mobilidade, de correr, tudo isso faz parte do envelhecimento e vai aumentando os riscos dos acidentes, também os acidentes de trânsito. Mas nós nos surpreendemos com... Desculpa, eu vou... Nós nos surpreendemos com uma realidade que é a seguinte, o idoso leva para a velhice o que ele é na juventude. eu já estou chegando lá. E aí, como eu sei dessa realidade, eu estou tentando melhorar, eu estou tentando resgatar o que eu não fui na juventude, eu estou tentando mudar o meu comportamento na velhice, porque a minha, o meu comportamento na juventude foi como o de qualquer outro jovem, nós somos invencíveis, nós podemos tudo e nunca nada vai acontecer com a gente, vai acontecer com o vizinho. E, quando chega depois dos 60, é muito difícil a gente mudar essa realidade. Teve uma pesquisa, isso não foi... Nós não tiramos de trás da orelha, nós fizemos, nós buscamos isso, numa universidade que chegou, falando de condutores idosos, não estava nem falando do idoso pedestre, estava falando do idoso condutor, e chegou à conclusão de que ele não foi educado no trânsito na juventude, ele não vai ser educado no trânsito na velhice. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Além da cognitividade, nós temos o nosso comportamento consolidado. E isso é um perigo, isso é um problema. Então, a gente fica muito triste de ver que esse é o índice e temos, sim, uma intenção e uma atenção muito grande com esse público. tanto no Maio Amarelo quanto na Semana Nacional do Trânsito. A gente está sempre junto lá com o pessoal do CCI, que é o Centro de Convivência do Idoso. A gente procura esses polos de envelhecimento para poder conversar com o idoso, para chamar a atenção da necessidade que ele tem de ter mais, estar mais alerta no trânsito. Eles precisam de ter mais atenção com o trânsito, porque ele é a principal vítima atualmente em Juiz de Fora. Passa, por favor. Mas tudo isso, gente, se dá no ser humano. Isso aí não tem jeito. Eu costumo falar que não existe linha divisória geográfica que nos diferencie como pessoas. E aí eu vou passar três vídeos, são três vídeos rápidos que eu trouxe. Uma é uma solução de campanha educativa da Austrália. O segundo vídeo é uma solução de engenharia de trânsito na Ucrânia. E eu queria muito, eu fico feliz de ter um público adulto para poder, eu queria que vocês ao verem o vídeo, os vídeos, esses dois principalmente, com um questionamento. Se a Austrália, se a Ucrânia tem tanto, tem um conceito, assim como tantos outros países, que não o nosso, tem um conceito de cultura de educação para o trânsito, qual a necessidade desse tipo de campanha e desse tipo de sinalização. Passa o primeiro vídeo para mim, por favor. e o primeiro vídeo de campanha e do com o nosso para o nosso um e do com o nosso e do com o nosso e do com o nosso Amém. 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 Isso é uma solução de engenharia de tráfego, desculpa. Isso é uma solução de engenharia de trânsito da Ucrânia. Olha que barato. Nada barato. É essa a realidade. Eles desenvolveram essa tecnologia. O semáforo, ele desce uma luz para poder parar o pedestre e para poder parar o trânsito. O que eu quero chamar a atenção com esses dois vídeos é justamente a necessidade de coisas tão fabulosas. Tão fabulosas. Precisa de uma propaganda imensa de morte, de violência, de perda, de sentimentos de perda. E você precisa ou de uma situação como da Ucrânia para poder... Eu não vou passar o terceiro vídeo, não. Por favor, volta lá para a apresentação, porque é um outro vídeo, mas também da Austrália, e que eles buscaram uma alternativa de tratamento positivo. Nós, da educação, nós temos essa intenção e essa vontade de trabalhar com mensagens positivas. É aquela máxima. Ou você aprende pela dor, ou você aprende pelo amor. A gente acredita que a gente aprende pelo amor. Pelo menos o amor vai ficar. A dor, graças a Deus, ela passa, né? Senão a gente não ia conseguir sobreviver. Esse é o tema do Maio Amarelo, que vai começar agora, né? E o tema, ele é bem propício, né? Que ele fala que, no trânsito, o sentido é a vida. E aí, esse sentido tem vários sentidos, né? Tem os sentidos humanos, quanto o sentido de alma, de coração, de perceber que, realmente, a gente tem que dar valor à vida. A vida é que é o mais importante. Eu só vou abrir rapidamente, eu nem vou ler, eu quero que só passe para mim, por favor, e eu vou tentar falar pela tela, porque é uma curiosidade nossa, que a lei de diretriz e base da educação, por que eu volto na educação? Porque eu tenho certeza que o vereador Mela, a Emilce, o Neland, como todos vocês aqui, e como eu, a gente vai acabar com essa minha fala, entendendo que nós temos engenharia, que nós temos fiscalização, nós temos até a ação de educação para o trânsito, mas o que pega mesmo é o danado comportamento humano. logo, a educação é a que mais é exigida. Talvez seja a menos dedicada às verbas, aos profissionalismos, às capacitações, mas é a que mais é exigida. É como se a solução estivesse na educação. Tá, o senso comum é isso mesmo. Só que, olha só, quando a gente fala da diretriz e base da educação e o Código Transbrasiliano, que são contemporâneos, a gente vê um monte de desconexão. Um monte. Até na escrita, até na forma de escrever, e as diretrizes são bem desconexas. Mas, passa por favor, o que mais me chama atenção são os parâmetros curriculares nacionais. Porque quando os parâmetros definem o que vai ser, quais são as propostas para esse parâmetro, ele fala o seguinte, os temas que precisam de ser trabalhados são urgência social, abrangência nacional, possibilidade de aprendizado, de ensino e aprendizado no ensino fundamental, favorecer a compreensão da realidade e a participação social. Vocês acham que eles estão falando de trânsito? Será que o trânsito cabe nesses parâmetros? É uma situação de urgência social? Claro que é. É de abrangência nacional? Com certeza. Tem possibilidade de ensinar nas escolas? Com certeza. Favorece a compreensão da realidade e a participação social? Com certeza. Então, a partir disso, eles definiram os temas transversais. Passa para mim, por favor, quais são os temas transversais que nós temos? Ética, pluralidade cultural, meio ambiente, orientação sexual e saúde. Cadê o trânsito? Se a gente se encaixa em tudo que definiu, cadê o trânsito? O secretário Rodrigo Tortoriel, no ano passado, ele escreveu para a Folha de São Paulo e ele colocou um índice. Eu, infelizmente, não consegui resgatar esse texto. Mas é fato, no Brasil, o trânsito mata mais do que homicídio. Nós estamos na semana de segurança pública, nós estamos falando que o trânsito mata muito mais do que bala perdida ou encontrada. Muito mais. No Brasil, cai um Boeing a cada mês. Um Boeing com 340 pessoas por mês. É isso que a gente está falando. E aí a gente tem duas premissas verdadeiras. A educação precisa de ser tratada. As nossas escolas não têm obrigatoriedade de tratar o trânsito. Porque o trânsito, ele é um tema local, dentro da ética e do meio ambiente. Que a escola vai tratar de acordo com a necessidade local. Cara, nós acabamos de mostrar que, no ano passado, 37 pessoas morreram no trânsito em Juiz de Fora. Nós não precisamos de tratar isso, não? Esse meu discurso, eu tenho ele desde 2009, numa Assembleia Legislativa do Estado que teve em Juiz de Fora. E eu pude falar isso. Pelo amor de Deus, gente, vamos mudar isso. Porque o que isso significa? E aí é por experiência. Experiência, que eu vou no colégio também. O colégio, ele trata trânsito no Maio Amarelo, agora, agora, recentemente no Maio Amarelo. Mas sempre é na Semana Nacional do Trânsito. Nós temos 365 dias do ano e a escola trata sete dias do tema que mais mata no Brasil. Ah, então, o que você acha que é a solução, Ana Bia? Porque, né, já que eu estou trazendo, eu falei que eu ia provocar, né? O que eu provoco? Inclusive a essa casa. Porque a gente tem que cuidar disso, porque a gente não quer e nem pode. A gente não quer e nem pode. Ter aulas de trânsito em escola. Não, não é isso. A nossa proposta, enquanto Secretaria de Transporte e Trânsito, da parte de educação, a nossa proposta, enquanto Comissão Municipal de Segurança e Educação para o Trânsito, para uma solução da educação no trânsito, uma vez que a gente viu que é esse o viés que precisa de ser tratado, é que haja uma lei em Juiz de Fora, onde as escolas que fazem parte, tanto da rede particular, quanto da rede estadual, quanto da rede municipal, tenha um profissional. Eu não estou falando que tem que ser professor, não. Um profissional dentro da escola. Pode ser o bibliotecário, o secretário, o diretor, o coordenador, o supervisor. Não importa. Um profissional dentro de cada escola para multiplicar esses conceitos de bom comportamento no trânsito o ano inteiro. E aí, quem daria esse suporte? Nós. A gente assume isso. A gente forma esse povo. Então, o que eu trago como... Passa, por favor. Ações preventivas para minimizar os impactos negativos no trânsito, o que eu trago para essa casa hoje é uma proposta de construirmos juntos, vereador, uma legislação aonde as escolas realmente internalizem os conceitos, a necessidade que se tem de trabalhar o trânsito, para que a gente tenha paz, para que a gente possa andar de forma mais segura, para que a gente possa ir e saber que vai voltar. Que hoje a gente sai para ir. A volta é uma incógnita. Aliás, a gente sabe nem se chega. A gente não sabe nem se chega. Então, assim, para esse público adulto, fica essa mensagem de corresponsabilidade. Porque, quando eu falo que a gente não tem educação, não estou falando só do poder público, não. Corresponsabilidade do trânsito cabe a todos. Todos. A gente tem que ter cuidado. Graças a Deus, o movimento Maia Amarela, através do Observatório Nacional de Segurança Viária, tem trazido para os últimos anos mensagens, temas, para ser tratado de forma pessoal. Eu sou responsável pelo trânsito. A prefeitura, também a Câmara, também a polícia, também... Todo mundo é responsável, mas eu sou responsável. Então, quando eu for atravessar uma rua, aquele bonequinho está me falando se eu posso ou não atravessar. Mas, Ana Bia, eu estou olhando, não vem carro. Tudo bem. Então, quando eu estiver dirigindo, eu vou parar. Se não vier carro, nem pedestre, eu vou avançar. Pode ser? Se os direitos são iguais? Por que o carro tem que parar? Mesmo aqueles segundos que não passam. Mas você tem que ficar parado ali, porque você está dentro de um carro, em cima de uma moto, tem que ficar ali. Por quê? Porque tem um semáforo me falando que eu não posso avançar. Agora, eu pedestre, eu estou aqui, o semáforo fica vermelho, e eu dou uma corridinha, porque eu não vou ser pego, eu não vou ser pego, eu não vou ser multado. O agente de trânsito do outro lado da rua não vai me parar e pedir minha identidade para eu poder fazer uma multa. Então, vamos mudar esse comportamento por nós e por aqueles que nos observam. Porque um mau comportamento pode virar centenas de maus comportamentos. Gente, eu agradeço muito a atenção de vocês, o tema é árduo, o tema é grande, e assim, me disponho mais uma vez, vereador Mel, a trabalharmos juntos para construirmos em Juiz de Fora um trânsito mais seguro, e eu quero agradecer. Muito obrigada. Ana, eu fiquei, assim, muito feliz com a vossa palestra. Eu acho que o objetivo dessa Semana de Segurança, né, tenente, está trazendo, e o comandante Emils, está trazendo para a gente a construção de algo melhor para a gente de fora. Eu acabei de criar hoje. Esse pensamento e essa ideia que você trouxe a essa casa, nós faremos as nossas reuniões com o tenente Neland, que também nos ajuda muito nessa área de trânsito de fora hoje, ajudava em outras áreas, mas colocaram uma pessoa competente, para a gente tentar construir um algo melhor. Sobre, nós temos o PROERD, né, tenente? Quem sabe a polícia também não pode nos ajudar a construir algo que tenha essas palestras anuais também nos colégios, sei lá. Vamos sentar. É uma coisa difícil para o senhor, porque o efetivo é muito pouco, eu sei disso, mas eu vou pedir que o senhor, a Ana, Bia, nos ajude a construir alguma coisa. Eu vou chamar a Secretaria de Educação aqui, para a gente levar a sua ideia à frente, que é muito boa. Fiquei apavorado em ver que foram 30 e poucos mortos na nossa cidade, no trânsito, inclusive um garoto desses que morreu, era conhecido meu também, e ficou na estatística. Já foi passado, mas a família ficou com a dor. Nós precisamos verificar isso, sim. Agradeço. Pode? Pode, sim. Aqui é o nosso dia. Senhoras e senhores, vou tomar alguns minutos do tempo. É realmente uma excelente palestra. É um tema que interessa muito a polícia militar. Hoje eu estou aqui representando o comandante do 2º Batalhão, o Tenente Coralhão Mar. Hoje houve uma divisão do Pelotão de Trânsito, hoje ele funciona no 27º Batalhão e no 2º Batalhão. Então, a 28ª Companhia, que é uma companhia tático-móvel, uma companhia para os crimes mais violentos, ela também assumiu um Pelotão de Trânsito. E lá, no 2º Batalhão, nós temos a Transitolândia. Uma dessas grandes preocupações em relação à nossa Transitolândia, que, na verdade, é a Transitolândia da comunidade, é atingir o máximo possível das crianças para a educação no trânsito. Então, nós temos trabalhado com os militares que estão lá, Cabo Juliano, Sargento Alberto, Sargento Marco Aurélio. Até mesmo nessas estatísticas criminais, nós tivemos lá um acolhimento há pouco tempo agora com os idosos, alguns idosos. Realmente, a nossa preocupação é muito grande, porque a preocupação social não deve ser só da polícia militar, não deve ser só dos órgãos públicos, mas também dos prestadores de serviço público, como nós temos as empresas de ônibus, porque é prejudicial para todos. Umas dificuldades que talvez a gente consiga, Melo, trabalhar junto a essa lei, essa sugestão da lei, é que, estatisticamente falando, nós fizemos um levantamento, por exemplo, do número de escolas estaduais e municipais que tiveram acesso à Transitolândia no ano de 2018. e nós ficamos, assim, tristes. Nós tivemos sete escolas municipais, 19 estaduais ou vice-versa, e tivemos cerca de 40, 50 particulares. Não estamos falando em relação que a particular ou que a estadual ou que a municipal não merece, mas nós estamos falando que, num tema tão importante, que tem que vir da educação desde as crianças, que nós precisamos levar as escolas municipais e estaduais também à Transitolândia para trabalhar essa educação no trânsito. Então, eu fui anotando algumas coisas ali, porque, hoje, como... Eu sou subcomandante da Companhia 28ª Tático Móvel, mas eu estou comandando o Pelotão de Trânsito. Então, eu já falei com os militares que estão lá que nós devemos nos aproximar cada vez mais da CETRA, dessa organização do CONCET, porque, como uma ONG, e a gente tem, inclusive, a possibilidade, talvez, de trabalhar nessa questão de mais recursos, o que os diretores... Nós tivemos uma reunião semana passada com alguns diretores de escolas, e o que eles nos relataram é a dificuldade do transporte para chegar na Transitolândia. A gente está tentando intermediar com as empresas de ônibus, mas as escolas não têm dinheiro para levar os alunos à Transitolândia para ter educação no trânsito. Ou, então, eles vão ter dinheiro para levar uma turma das crianças, mas eles não conseguem levar as outras, e aí eles não levam. Só que nós estamos vendo que esses índices são trabalhados para o futuro. Então, nós precisamos, em conjunto, estudar uma proposta, talvez, na lei de... Através do CONCEP, através da ONG, talvez, até um ônibus que esteja apreendido, a gente conseguir também esse ônibus, às vezes, não convém com a prefeitura arrumar um motorista, porque o problema é... A gente sabe que as empresas têm um custo também com combustível e com motorista, mas nós precisamos arrumar um mecanismo de levar essas escolas, não só à Transitolândia, mas a todos os meios disponíveis. Temos o Sete Senat também, que faz alguns trabalhos. Então, a gente precisa realmente nos unir para mudar esses números. Vou procurar futuramente os senhores para a gente estar conversando a respeito do trânsito. Eu agradeço aqui, peço desculpa por tomar um pouquinho do tempo aí. Não tomou tempo, não. Até porque, quando fizemos essa lei, eu e o vereador Cid, e foi aprovado pelos demais 17 vereadores, era realmente trazer a semana de segurança e falar sobre ela. E esses números são trazidos, nós precisamos trazer um retorno. Não adianta fazer uma semana de segurança e, na somativa de todas as palestras, se a gente não tiver um resultado positivo de que o que vai ser de bom para isso, não adiantaria nada estar fazendo isso aqui, ia ser somente política. E, na verdade, nós precisamos fazer uma política de segurança. Então, nós vamos sentar posteriormente, vou puxar pela comissão de segurança dessa casa e pela comissão de urbanismo, uma reunião com os órgãos que representam o trânsito e o órgão que gerencia o trânsito, através da Ana Bia, se ela puder estar presente para construir essa ideia. Você tem a experiência disso, saiba que nós iniciaremos. Vamos começar, se Deus quiser, se acabar essa semana, nós vamos iniciar nossas conversas para a gente ver o que a gente pode trazer, diminuir esse caos que está aí no trânsito, na nossa cidade, que mata mais que homicídio. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao nosso... Convidamos a todos a participar amanhã do painel de segurança pública e prisional do Estado, que será realizado no Teatro Pascual Carlos Magno, a partir das 8h30. Uma parceria entre a Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal e a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania da Prefeitura e de Juiz de Fora. O painel contará com a presença do secretário de Estado da Segurança Pública, o general Mário Lúcio Alves Geraújo e do subsecretário de Administração Prisional de Atendimento às Medidas Socioeducativas de Prevenção à Criminalidade. Encerrando a programação, na sexta-feira, será realizada no Parque Alphard, entre nove e meio-dia, uma ação pública das Forças de Segurança, com estandes do Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar de Meio Ambiente e do Departamento de Prevenção Social à Criminalidade do Estado. Haverá também apresentação da banda da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro fará simulação de combate a incêndio e o Sistema Socioeducativo apresentará o programa Sócioesportivo Superação. O Sistema Penitenciário fará apresentação com os cães do Cerespe e disponibilizará um posto de coleta de lixo eletrônico. Para quem se interessar, o Senac estará realizando cortes de cabelo. Obrigado a todos pela presença. Tenham todos uma boa tarde.